É um bom cenário. O comentário das bicicletas e das racias é a Cat. Eu sou assistente. Minha assistente, minha assistente logística. Não tenho a menor ideia de como vai ser, mas promete ser uma bela aventura. Vamos, sai que nos círculos. A jornada é no giro, né? Vamos fazer. Vamos fazer. Tchau, tchau. Somos confirmados l'anno fa. Não nos serviremos hoje. E não nos serviremos mai. Porque a Bologna, o fascismo, o deofascismo, não passarão. E ci empurremos, sempre mais forte. A Bologna, o fascismo, o deofascismo, não passarão. A Bologna, o fascismo. Com o cuore em gola. Eccolo, é partito o melhor grupo que cê. A ritmo sostenuto e uma grande big band. Vola e vai, esta é musica. O sorriso na boca, bem, quer dizer grande forma E scatterá uma só de jazz Ao imprevisto, um se alza e depois descarta O grupo dietro, sembrar, não se a fa Poi, qualcuno que recusa em fretta Mai cambiando a música E comenta ancora o seu ritmo Ci se escruta, é davvero bagar Con uno strappo da affrontare Ma il grupo guarda ali como vai É um grande giro É um grande giro É uma grande festa É música